Na imagem aparece um homem caminhando pela rua Delcira Guedes do bairro JK. Quando aparece o veículo e atropela o homem, que com forte impacto é jogado para o meio fio. Após atropelar, o motorista foge. A vítima ainda não foi identificada e morreu na hora. Pela manhã, os agentes da Delegacia de Homicídios começaram a realizar buscas e localizaram o veículo que atropelou o pedestre, estacionado no Residencial Orgulho de Madeira. Uma perícia papiloscópica será realizada no veículo para que as digitais ajudem a polícia a localizar o autor do crime. Aqui, John Silva direto para o plantão de polícia, o retrato da realidade, segue Tox.